alô zé maria vaqueiro aquele abraço pai de véi olha pinheiro dando talento na máquina e maria quase passa a mão pelos pés rapaz virgem maria tá ligeira zé uma rei de dom opa uma reizinha de doma vai vendo tudo zé maria quanto é a potra zé quanto é a potra zé cuida cuida na vida zé olha o arrozinho que ele botou mexendo naqueles arreis lá mexendo os arreis né pídeo manda um alô pra zé pídeo tá bom tá bom senão o valor dela vai aumentar tá bom né tá bom tá bom Tchau.